Ministra Luísa Bairros, vamos agora à rádio Pioneira M de Teresina, no Piauí, onde está Gil Costa. Bom dia, Gil. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Luísa Bairros. Bom dia. Eu pergunto à senhora, de forma concreta, dá pra gente sentir que de fato essa questão da discriminação, ela tem arrefecido com a partir da implantação do Estatuto da Igualdade Racial. Dá pra sentir que realmente nós estamos, enquanto país, caminhando para se respeitar mais a raça negra nesse país? E também quero perguntar à senhora logo, com relação a essa questão da renda e do emprego para o pessoal de raça negra. se o Estatuto também tem visibilizado isso de forma mais concreta. Eu não tenho dúvida que o país tem se modificado ao longo do tempo em relação a essa questão racial. É sempre bom a gente citar como exemplo o que aconteceu no Censo Demográfico de 2010. Pela primeira vez, o Censo registra oficialmente a população negra no país como mais de 50%. Então, isso é uma coisa muito importante, porque dá bem a dimensão de como as pessoas negras perderam a vergonha ou o receio de se declararem como negras. E isso é um indicador muito forte da mudança social que nós temos experimentado. Agora, como eu tenho dito, quando se trata de uma luta que envolve mudança da maneira de pensar, a nossa vigilância não para nunca. Nós temos que estar sempre atentos para outras possibilidades de casos de racismo que aconteçam. Mas o importante é que esses casos de racismo não acontecem mais dentro do mesmo ambiente. São casos que acontecem dentro de um ambiente onde esse tipo de prática é repudiado por uma parcela muito grande da sociedade, num ambiente onde existem leis que punem esse tipo de prática e, mais do que isso, num ambiente onde você tem um Estado e, mais especificamente, um governo com um compromisso muito explícito no sentido de promover a igualdade racial. Agora, naquilo que se refere à questão do trabalho, o que nós temos é que fazer ainda muitas ações diferenciadas para fazer com que as pessoas negras possam participar do mercado de trabalho com mais vantagens. Posso dar aqui um exemplo do trabalho que desenvolvemos, no caso da CEPIR, junto com a Secretaria das Mulheres, em relação àquilo que se refere ao trabalho doméstico. Porque o trabalho doméstico continua sendo a ocupação que, individualmente, absorve o maior contingente de mulheres negras no país. E, embora seja uma ocupação que já mudou muito do ponto de vista, inclusive, da remuneração, isso principalmente no Sul e Sudeste. No Nordeste e Norte brasileiro, você ainda encontra pessoas no trabalho doméstico em condições de desvantagem muito absoluta. Mas a verdade é que fizemos um trabalho muito bom junto à Organização Internacional do Trabalho ao longo do ano passado, que resultou na adoção de uma convenção internacional para o trabalho doméstico decente. O governo brasileiro teve um papel fundamental, sob a liderança do Ministério das Relações Exteriores, diga-se de passagem. E isso implica no quê? Isso implica em que nós possamos, agora, no Brasil, fazer mudanças na legislação do trabalho doméstico, equiparando esse trabalho a outras categorias. Então, só com isso, a gente pega no Brasil uma categoria de 7 milhões de pessoas. Então, isso tem uma importância muito fundamental para nós. O que nós temos feito em relação a isso é não exatamente mexer diretamente na questão do trabalho, mas mexer naquelas condições que criam possibilidades de uma participação mais vantajosa no mercado de trabalho. Então, nossa aposta tem sido na questão da educação, que no Brasil continua sendo um fator fundamental para se conseguir melhores salários. E, dentro disso, tem uma importância muito grande esse programa do governo federal, que é o Pronatec, um programa de acesso ao ensino profissionalizante e ao emprego. E, para o Pronatec, nós temos mobilizado as organizações negras que possam trabalhar também no sentido de estimular a juventude negra a participar dessas oportunidades de expansão do ensino profissional no Brasil. Gil Costa, da Rádio Pioneira, AM de Teresina, no Piauí. Você tem outra pergunta? Sim, sim. Eu queria só perguntar à ministra qual o tratamento que tem sido dado do ministério para as nossas comunidades quilombolas aqui no Piauí. Nós temos alguns remanescentes de negros, principalmente Amarante, que é uma cidade histórica, que fica próximo ao Maranhão. E são comunidades interessantíssimas, com uma história única. E nós queríamos saber da ministra se ela tem conhecimento disso, quantas comunidades nós temos hoje no Piauí. Como é que está esse tratamento, essa assistência, esse acompanhamento, para que essas comunidades sobrevivam às discriminações, à falta de estrutura que, normalmente, elas enfrentam? Olha, em relação às comunidades quilombolas, isso é uma pauta importante dentro da CEPI, desde que o ministério foi criado. Nós fizemos, a partir do ano passado, uma pequena mudança de abordagem em relação às políticas para essas comunidades, e uma mudança de abordagem que requer, fundamentalmente, o engajamento dos governos estaduais na realização do trabalho com as comunidades. Porque é muito da dificuldade que nós sentimos em fazer com que os serviços cheguem nesses lugares, tem a ver com o fato de que os governos estaduais não têm construídas as estruturas que são necessárias para poder fazer esse tipo de atendimento. Para você ter uma ideia, para fazer com que o saneamento chegue, para fazer com que chegue uma sala de aula, coisas desse tipo, é preciso que, em contato conosco, o governo estadual faça os projetos técnicos necessários para que a gente mobilize os recursos federais que estão disponíveis para isso. Então, nós temos trabalhado com alguns planos estaduais em vários lugares do Brasil, exatamente isso, para poder permitir uma aproximação nossa maior com o governo do estado, fazer com que o governo do estado crie as estruturas que são necessárias para fazer, como eu disse, com que os recursos cheguem na comunidade. E o Piauí está listado entre esses 10 estados brasileiros, onde nós damos a prioridade para a realização desses trabalhos. Vamos ver as respostas que o próprio governo estadual nos dá nesse sentido, para fazer com que essas comunidades se aproximem mais daquilo que é um direito delas, que é o desenvolvimento, sem dúvida alguma.